Penny Parker, Porco-Aranha e Homem-Aranha Noir estão presos em Homem-Aranha através do Aranhaverso. Fala galera, essa é a minha teoria de como vai terminar esse filme que estreia essa semana. Não é vazamento, é teoria. Vamos embarcar nessa? Vem comigo, eu sou o João Marcos Carneiro, esse daqui é o Cultura Pop e Cia. Aqui a gente sempre traz pra você muito conteúdo do Homem-Aranha, principalmente numa semana de estreia como essa, com o Homem-Aranha através do Aranhaverso, certo? Com muitas notícias, teorias, análises, tudo aqui pra você. Vamos lá, da onde que vem essa teoria? Por quê? Porque os três personagens que eu citei aqui, que apareceram lá no primeiro filme, não estão confirmados nesse filme. Só que, pensa comigo, você vai ter uma Sociedade Aranha, certo? É você, da Maria, você é do Iguaz! E eles não vão aparecer? Como assim? Segundo item, tem um TV Spot em que eles aparecem. Dá só uma olhada como que eles aparecem. Que jeito estranho, né? Todos tristes ali no fundo, uns prédios. O que é isso? O que essa imagem tá dizendo pra gente? Uma imagem que me causou espanto, mas que me causou mais espanto ainda pouquíssima gente comentar sobre isso. Então eu fiquei pensando, refletindo. Bom, eles estão no filme, já que eles apareceram nesse TV Spot. Mas por que eles estão chorando? Por que eles estão tristes? Em que lugar eles estão? Por que eles não estão nessa Sociedade Aranha? É aí que vem a teoria. Antes de mais nada, terceiro ponto. Esse filme tem que terminar mais ou menos igual o Guerra Infinita deixou brecha pra Ultimato. Por quê? Em menos de um ano, em março do ano que vem, tem a continuação desse filme. Tem o Spider-Man Beyond the Spider-Verse, né? Além do Aranha-Verse, o que vai bombar ainda mais. Então esse filme tem que terminar de uma forma que deixa a gente mega hypado falando nesse filme até março do ano que vem. Se não tiver algum atraso aí. Mas acho que não deve ter, já deve estar quase pronto também, já que foi tudo gravado mais ou menos junto. Então temos esses fatores, todos eles em mãos. O que fazemos com ele? Nada ou fazemos teoria? Fazemos teoria, né? Por que não? Então é o seguinte, lembrando que não vazou roteiro do filme, não vazou nada. Tem algumas coisas saindo, mas são coisas pequenas que vão mais pro campo da especulação do que qualquer outra coisa. Então até o momento que eu tô gravando esse vídeo não vazou nada. Então é muito importante realmente a gente dar valor pra essa teoria aqui que não tá se baseando em nada que de fato saiu. Beleza? Então o que que acontece? Juntando todos esses fatores que eu dei aqui pra você, eu pensei assim. Esse filme vai terminar com a gente invertendo os fatores. O Homem-Aranha 2099 é o vilão do filme. Então a gente vai ter uma versão do Homem-Aranha que é o vilão do filme. E não o mancha, o mancha é figura temporária dentro do filme. E a gente vai descobrir que o nosso grande Homem-Aranha 2099, ele prendeu os antigos amigos do Miles Morales, né? Penny Parker, Porco-Aranha e Homem-Aranha Noir. Noir, né? Enfim, preto e branco lá, legal, do Nicolas Cage. E a gente vai terminar o filme com o Miles descobrindo isso. E a gente ficando com esse plot twist pra sequência. Ah, João, mas nos trailers já parece que ele é o vilão. Não, ele não é o vilão nos trailers. O 2099 não é o vilão nos trailers. Se você leu assim, eu acho que você leu errado. Ele tem uma ideia na cabeça dele e ele quer seguir essa ideia porque ele acha que aquilo é o melhor. Mas isso não faz dele o vilão, ok? A tendência até é que no final do filme todo mundo esteja trabalhando junto. O Miles com ele, com toda a Sociedade Aranha, a Spider-Gwen, o Peter B. Parker, quem quer que seja mais que apareça. Mas há um negócio na minha cabeça. Por que que esses personagens aparecendo tristes e chorando? Não existe uma explicação pra isso. Claro, quarta-feira eu vou ver o filme e nove... Nove não, umas dez horas da noite vai ter live aqui no canal. Eu vou ver o filme às sete, saio do cinema, venho pra casa, ligo a câmera e a gente vem pra live por volta de umas dez horas da noite, ok? Assim que eu chegar eu já ligo e a gente começa essa live onde eu vou contar tudo do filme. Beleza? Então já fica esperto aí, ativa o seu celular aí, o alarme, né? O despertador pra dez da noite aí, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois. Mas a gente vai estar chegando aqui com a live, beleza? E aí a gente vai ver se eu acertei, se eu errei. Provavelmente eu errei. E o mais legal dessas teorias malucas é a gente errar mesmo. Você tem alguma teoria pra esse filme? Fica de olho aqui no canal porque nessa terça-feira eu vou te responder se Tobey, Andrew, Tom Holland estão ou não no filme. A gente vai juntar os fatores que a gente tem e vai também chegar alguma teoria, alguma conclusão aí do que pode ser que aconteça, se eles vão estar ou não nesse filme. Aguarde, tá certo? Aqui do lado tem outros vídeos pra você continuar acompanhando o nosso trabalho. Se inscreva pra não perder absolutamente nada. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá! Tchau!